Esse mês a gente está lançando a edição 162 da revista Dega. A matéria de capa são super toscanos. Os vinhos italianos, que na década de 70 eram verdadeiros revolucionários e depois se tornaram grandes clássicos. A gente também apresenta uma seleção de vinhos imperdíveis nessa categoria. Você também vai encontrar dicas de lugares para visitar na França, em oito regiões vitivinícolas. Aprender como reconhecer os principais defeitos no vinho, encontrar as melhores harmonizações para cada estilo de Chablis e ouvir falar de uma uva difícil, Mavrodáfilo. Uma uva grega que é fabulosa e que você quase não encontra no Brasil, nem no mundo, de tão pouco que ela é produzida. E a gente passa sobre o que está acontecendo na safra 2019 aqui no Brasil. Espero que vocês gostem da leitura e saúde!